Olá pessoal, o canal Descobrindo Animais hoje traz para vocês a menor espécie de cetáceo. Vocês estão se perguntando o que é cetáceo. São esses animais como as baleias, golfinhos, orcas e outros. E a vaquita é a menor espécie, ok? Esse animalzinho fofinho que dá até vontade de apertar. A vaquita nada mais é que o diminutivo de vaque em espanhol. Infelizmente, a vaquita está criticamente ameaçada e olha que só foi descoberta na década de 1950. Com cerca de 10 animais restantes na natureza, segundo a EUCN, nenhum em cativeiro, é um dos mamíferos marinhos mais ameaçados do mundo. E tudo por causa desses felas da mãe chamado homem. A vaquita tem manchas ao redor dos olhos e lábios. Além de dentes pequenos em formato de pá. A parte traseira do seu corpo é cinza escuro, enquanto a parte inferior é mais clara. Se alimentam de pequenos crustáceos, peixes, cefalópodes e outros animais. Como já mencionei, devido a esse bicho ruim chamado homem, e vivendo apenas numa parte do Golfo da Califórnia, no México, é em águas rasas, onde a pesca é uma das principais rendas para as pessoas dali. E os pescadores usam principalmente redes de pescar. E as vaquitas acidentalmente ficam presas e morrem afogadas, já que não conseguem ir até a superfície para respirar. Os pescadores daquela área estão atrás de um peixe chamado totoaba. E a sua pesca é ilegal. Tem aproximadamente o mesmo tamanho da vaquita. Mas vale muito dinheiro no mercado chinês. A sua bexiga natatória é um órgão que os peixes usam para flutuar, usada na medicina tradicional chinesa. Como sempre, os chineses pondo em risco várias espécies por causa da sua medicina tradicional, não é verdade? Em 2017, houve um movimento para salvar as vaquitas da extinção, na tentativa de colocar algumas encurrais marinhos protegidos. No entanto, o plano falhou. Quando a primeira vaquita foi capturada, devido ao estresse da captura, o animal morreu. O comprimento da vaquita é cerca de um metro e meio. As fêmeas são maiores e os machos têm as natatórias bem maiores que as das fêmeas. Esses animais atingem a maturidade sexual por volta de 3 a 6 anos e a gestação leva em média de 10 a 11 meses. As fêmeas dão à luz a um filhote a cada 1 ou 2 anos, nos meses de fevereiro a abril, e a sua expectativa de vida é de cerca de 20 anos. Então vamos torcer para que a vaquita não entre em extinção, que é algo que está quase comprovadamente que vai entrar. E este é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E vamos nos encontrar nos próximos. Então, tchau, tchau e até a próxima.